Quinta-feira, som nas caixas, em meio ao dilúvio é que tudo é água Mil manos, várias áreas, jogando como se estivesse em casa Tentando ganhar o mundo, foda-se, esses caras nunca me dão nada Daqui das sete eu vejo tudo, reunião devagar Vamos chamar outra semifinal, rapaziada Que agora o bagulho vai ficar, é de verdade Vou chamar pra cá o Jump e o Benevides Segunda semifinal da noite Jump e Benevides Benevides entrou, acabou, papum E aí? É isso, Jump chegou também, tá maneiro, tá maneiro Então, Benevides entrou primeiro na live Benevides, tu escolhe, você quer ser o primeiro ou quer ser o segundo? Segundo Demorou então, Jump começa, correto? Correto Então, Vilisabel, essa é a segunda semifinal Bagulho vai ficar pesadão, porradão, o bagulho vai ser sério Chá tá quentíssima Isso é roda cultural de Vilisabel Indo pro nono ano, hein, mano Se Deus quiser, a gente vai ter comemoração de nove anos da roda de Vilisabel Se não tiver também, se tiver que ser no ano que vem, mano A gente vai fazer um dez anos porradão aí Senorose Jump Tudo na sua conta Tem cinco segundos Tá aqui E o que vocês querem ver? Vai que vai Tô começando e te matando De repente Vou combater um bom combate Que eu vi na linha de frente Aí, cê sabe que eu sou sagaz Tô na linha de frente Mas pensem alguns passos atrás Porque eu preciso pensar Pra saber onde eu chego Por isso eu tô procurando um pouco de aconchego E agora a minha rima quente tipo brasa Tranquilo, eu tô no aconchego e por porto de casa Porque cê sabe agora Não faço parte de quadrilha Mas eu chefio uma gangue que é minha família Cê sabe como é Por isso, tranquilão Preciso buscar lá na rua o dinheiro do pão Porque aqui ninguém morre de fome Cê sabe que agora Impõe a minha voz no microfone Ei, você sabe que é um sequela Te mato, é tua morte, tá sem sorte Olha aqui, cê a capela Se não tem mic, só tem beat no celular Tá tranquilo, não me impede de continuar Ei Ei, 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 ei É isso Dá pra ouvir, dá pra ouvir? Não tô ouvindo, mano Não tô ouvindo Se tiver dá um salve aí, ali Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É isso Tô conseguindo ouvir instrumentalzinho? Ei, ei Ei Aí, ali, na moral, mano Na humildade Não fala assim da sua família Não é quadrilha Segue na trilha E Benevides deixa numa ilha Não fala assim deles Pois os bandidos só Tão lá em Brasília Você é o jump Não tá mais bobozeira que o Forrest Gump Então, mano, é tipo de unicamp Eu tô de longe, mas acerto o ataque cabeça Igual o jump Ou será o jump? Não importa Só que eu troco Você tá ligado que Benevides Fala muito Tu parece um troco Você parece o Kishol do start Resolve Mas só que não é start aqui É game over Tá fazendo o cara feia Para minha gima Me entende Você não mandou uma obra-prima Eu tô esperando agora Você mandar uma punch Sovazinho E esse MC vai vir a lanche? Vai ser lanchado? Vai ser pranchado? O Benevides é o cara, mano Que vai arregaçar o seu estado Botou a cara na frente do rosto? Você é bem Eu sou ótimo E você é o oposto Batalha boa Batalha boa Certo Esse daí é jump Benevides Segunda semifinal da Roda de Vila Isabel Edição live Correto? Benevides Agora é você no ataque 45 segundos Tudo na sua conta Ei, ei, ei Roda de Vila Isabel Vai que vai Você nem falou nada No seu ataque Percebi que esse MC é araque Você não tá pronto pro bate Não adianta você botar essa marra de tupac Na moral, aqui é o recado O Benevides é o terror do improvisado Tá com argolinha no nariz Então deixa eu adivinhar Que esse MC é um gado Marcado É tipo o eleitor daquele lá E o Benevides tá rogando pra representar Eu represento toda a minha aldeia Então não adianta falar merda aí Que passa a cara feia Pois é feia Maluco, não entende Esse é o instrumental E o Benevides agora vai mandar bem E você é mal Esse mundo representa Não o instrumental Na verdade A sua rima é só banal Mano, na moral Seja verdadeiro Não faça com o seu segundo round Que você fez no primeiro Eu na verdade Você tá tipo cego em tiroteio Você tentou rimar Mas você fez feio Ei, ei, ei Ei, ei, ei Foi, foi que foi Ei, ei, ei Direito de resposta Mano Jump 45 segundos Tudo na sua conta Vai que vai Você falou Gastou seu tempo No improvisado Dizendo que o Jump Era um gado marcado Você sabe agora Não sabe o gado marcado Mas trago a marca do chicote Que bateu nos meus antepassados Você sabe como é Essa minha proposta Você mandou um ataque Devolvo minha resposta Você sabe como é Seu consciente Te bato agora No verso-universo De trazer até na frente Ei, porque você sabe Que você não aguenta O seu pistola é fraco Sem base E você nunca sustenta Ei, eu te mando Num argumento O seu conhecimento Na base Que não foi o seu bom cimento Por isso que eu te digo Sem caô Você caiu de nível O cimento esfarelou Então agora A tipo macho E nem fêmea Você esfarelou Perdeu a base Derrubou as torres gêmeas Ei, por isso que Eu não sou mordo Eu falo Que é torre gêmea Porque você é Meio grande e gordo Então você sabe agora Não deixa um pra depois É torre gêmea Agora você vale E por dois Mano, é no verso Não é na inteligência Ei, 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 ei Bagulho sério Bagulho tá sério O chapo esquentou Essa foi a segunda semifinal Da Roda Cultural de Vila Isabel Mais uma vez Dois grandes MCs aí Jump e Benevides Certo? Mas como eu sempre digo Essa resposta não é minha Eu só sou o mestre cerimônia A resposta agora é dos jurados Tá ligado? E como teve Aquela flexibilidade Na outra semifinal É isso A gente vai se adaptando Vai ter a flexibilidade Na segunda semifinal também Os jurados podem pedir terceiro Se quiser Tá ligado? Jurados Jão Jão Tom Canelo Quem vocês acham que venceu? Deu Benevides Ou deu Jump? Por favor, jurados Votem Correto? Demorou Tom Canelo Votou terceiro round Jão Jão Alô, meu mano Jão Jão Eu voto Tom Canelo Vota terceiro Vamos ver O que o Jão Jão Vai votar Ei, ei Deixa eu ver aqui Os comentários Terceiro Demorou Demorou Jão Jão Votou terceiro Também Demorou Então rapaziada Terceiro round Correto? Nossos jurados Como? Votaram terceiro round Esse precedente Foi aberto Tá ligado? Porque a parada é o seguinte Mano Começamos a fazer live Semana passada A gente faz a roda cultural De Vila Isabel Há nove anos Mas a live Só semana passada Que a gente começou Tá ligado? Então a gente vai vivendo E aprendendo Certo? Então esse precedente Está aberto Jurados Votaram terceiro Batalha alto nível Quem terminou Foi o Jump, né? Então Jump Começa Benevides responde E esse é o terceiro round Ei, ei, ei Alô Vila Isabel Alô Cudo Bolsonaro Ei E o que que vocês querem ver? Sangue Tudo na conta Vai caramba Vai Yau, yau Yau, yau Cê sabe agora, mano Eu vim não pra lá cá Não quero lacre Vou te batendo E esse é o meu ataque Eu vou te batendo Trazendo ancestralidade De verdade Na sua pele Fazendo o dia tabaque Agora esse é um estouro Cada batida Dá minha mão Na sua mente Sai um pouco de couro Seu couro mental É a sua capa Cê sabe Eu te mato agora E te cravo uma estaca No peito Cê é sujeito Eu sou imperfeito Mas quando eu faço O freestyle Eu tento ser perfeito Eu não tô aqui Tô na reta E na contramão Nunca eu tô buscando Um pouco de evolução Eu sei que Deus Me deu uma missão Por isso eu recebo E eu vou em frente E é de coração Te batendo agora Né, com a mão É com a mente Ataque lírico E bélico Tô tranquilão Te mato isso Agora eu não gosto De você Então agora Eu preciso te ofender Calma Acabou Ei, ei, ei Acabou Deu 45 Acabou Berevides 45 segundos Tudo na sua conta Meu mano Aham É isso, mano Ei, ei Falou de lacre, né Falou de lacre Esse rapaz Você é tipo O lacre do refrigerante No terceiro round Ficou sem gás Ou seja Não deixa a tampa aberta Pois a sua rima Mano Na verdade Ela foi muito incerta Falou que eu uso capa Isso é verdade Para os inimigos Tenta me enxergar Minha capa de invisibilidade Ou seja Eu tenho habilidade Pois demonstro verdade E eu vou chegando aqui Na humildade Irmão Aqui eu não caio Eu não sou lacayo Eu sou gêmeo Tô na vantagem É que é mês de maio E eu nem falo de signo Nem falo que tu não é digno Você tá ligado Tu no rap é um câncer Maligno Se bem que todo câncer É maligno É topasmo Eu vou falar que tu é burro É quase que um preonasmo Então, irmão Não fique pasmo O seu intelecto É tão próximo Quanto um de um asmo Que é um animal Que não raciocina bem É igual esse maluco, mano Que aqui nem tem Aí, irmão Vai se fuder Acabou Foi que foi Foi que foi Apito o final do juiz Certo Essa foi a segunda semifinal O bagulho foi sério O chapa esquentou Batalha ótima E agora é com os jurados Alô, meus jurados Tom Camelo e Jão Jão Por favor Meus excelentíssimos Meus digníssimos jurados Mandem aí o seu voto Diretoria Por favor Bota aí na tela Os votos dos jurados Pra ficar bem Três parentes também Pra geral Correto Meu chat Tá com bugzinho também Não quero entrar no chat Tá ligado Não quero entrar no Facebook Que eu tô saindo Correto Jão Jão votou Benevides Só agora passar aqui O voto do Tom Camelo Um a zero Benevides aqui No voto do Jão Jão Vamos ver O Tom Camelo Dependendo do voto do Tom Camelo A gente pode abrir Pro público Correto Demorou então Tom Camelo Votou Benevides também Dois votos Pro Benevides Do jurado Abre aí o mic Dos MCs Grandes MCs Valeu Jump Muito obrigado Valeu Jump Valeu Jump Valeu Jump Muito obrigado Valeu Benevides Parabéns aí Pra classificação Valeu meu mano Jump Então